Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para um top 5 especial, é isso aí, vocês estão acostumados a ver eu aqui fazendo 5 melhores jogos da história, hoje é especial para o lançamento do PES 2020, o PES 2020 saiu esta semana aqui, você já deve estar fazendo a compra do seu agora, compre na Joinville Games os melhores preços aqui da cidade, talvez do mundo, não sei, não sei, é uma dúvida que eu tenho, mas pode ser, é uma possibilidade, mas está aí e o que a gente vai fazer hoje aqui é trazer para vocês que jogam o PES aqui, como vocês estão vendo a gente está aqui na Master League, eu vou trazer as 5 melhores jovens promessas da Master League no PES 2020, é isso aí para você começar já fazendo contratações sensacionais na sua Master League, a gente teve uma Master League um pouco repaginada, pode ver que os menus são bem diferentes, tem agora os Técnicos Legends, está bem legal, mas o que não mudou ainda é que para você ir bem na Master League você precisa contratar jovens promessas para que elas evoluam bastante e para que você tenha aí bastante sucesso, né, por muito tempo no seu time, até às vezes vender o cara muito caro para você ganhar dinheiro e contratar outras jovens promessas, tá? Então vamos lá, é bem simples aqui, vamos dar uma olhada em quais foram as nossas queridas promessas para esse ano, aí são 5, tá? Eu tentei fazer por posição ali, pegar um goleiro, um volante ali, um meio campo e dois atacantes para ver se a gente consegue fazer uma parada da hora, então vamos lá, a gente está aqui, a gente começa com o goleiro que é o nosso querido Lafon e como vocês podem ver, eu não fui nas coisas mais, né, óbvias, eu tentei pegar os caras que talvez a galera não conheça, então a gente começa aqui com o goleiro que é o querido Lafon, aí jogador da Fiorentina e ele tem apenas 20 aninhos, tem 79 de overall, o overall não é tão alto assim, né, a gente tem jogadores com uma idade até um pouco da mesma idade do Lafon, que tem overall maior aí no gol, mas o Lafon é muito bom porque ele tem habilidades espetaculares, ele tem 1,93m e ele tem reflexos 88, um goleiro alto com reflexos altos, não é tão fácil assim, o cara já com 20 anos está com 88, tem alcance do goleiro 86, tem aí afastamento de bola, não é tão bom dele, 84, mas firmeza 85, talento 85, o cara é bem alto, 1,93m, 20 anos, evoluiu pra caramba e tá num time que não tem tanto poder financeiro assim que é a Fiorentina, então você consegue contratar ele muito fácil e ele ainda tem reposicionamento baixo do goleiro, que é pra dar aquele, né, aquela arcada boa pra você pegar um contra-ataque, pra você ligar rápido aí o jogo com o goleirão e pode ver aqui, a gente vê sempre, sempre vamos olhar aqui no último, ó, pode ver que ele tá numa crescente, tá vendo? Então, o overall dele vai subir rápido, o progresso real dele é bom, então ele vai ser um goleiro que vai evoluir bastante, beleza? Depois, nós temos aqui o zagueiro que é o Sorra aqui também, um zagueiro pouco conhecido, ele tem uma cara meio estranha, mas ele também tem 20 anos, bem novinho, também não tem um overall tão alto, 79, mas de novo, são as jovens promessas aqui, né, eles são apenas promessas, ainda não são realidades, você que vai ter que transformar ele em realidade. Então, se a gente for olhar aqui, ele não tem habilidades tão boas aqui, né, no quesito técnico, né, mas até que é bom, pra um zagueiro, 72 de controle de bola, 70 de drible, 74 de passe rasteiro e 73 de passe alto, então ele não é um zagueiro tão mongol assim, não, tem cabeceio 79, velocidade dele é muito boa, 82 e aceleração 79 pra zagueiro, isso é bom pra caramba, impulsão dele também é alta, 83, contato físico 80, resistência 83, e ali no talento defensivo é 80, desarme 80, agressividade 72, 79, não é lá tão bom assim, mas pode ver, por ele não ser um zagueiro tão alto, ele é um zagueiro de combate, então ele é um zagueiro que vai dar aquele primeiro bote, e o fato dele ser rápido e ter uma força boa aí, ajuda bastante nesse quesito, além dele ter condição física ali, 6, e ser um zagueiro canhoto, como você pode ver ali embaixo, é o melhor pé, é o pé esquerdo, né, então ele é um zagueiro, como eu falei, de combate mesmo, é aquele primeiro zagueiro pra você botar ali pra dar porrada no cara que estiver vindo atacar, né. Ele tem também várias habilidades boas ali, ó, marcação individual, interceptação, afastamento acrobático e espírito guerreiro, ele ainda é perito em bola longa, quer dizer que ele dá aqueles lançamentos longos pra caramba, o cara sabe fazer isso com maestria! E além disso, como a gente pode olhar lá de novo, ele tá aí, ó, numa crescente bem boa, tá, um gráfico aí bem alto, então quer dizer que ele evolui rápido bem de boa, beleza? Depois nós temos aqui o Berge, é isso aí, jogador da Noruega, esse, olha só, hein, esse é difícil, eu acho que vai ser poucas pessoas que vão oferecer esse cara pra vocês, tá aí, Berge, e ele também tem habilidades muito boas, ele tem 20 anos ali, 21 anos, ele é primeiro volante, mas como você pode ver aí por essas estatísticas, ele é o primeiro volante que sabe sair jogando, né, a gente tá acostumado a ver os caras tipo casemiro, assim, meio duro, sabe, no máximo dar um chute bom, e ele não, controle de bola, 77 já pra essa idade dele, é muito bom, condução firme, 73, passe rasteiro, 81, passe alto, 76, cabeceio, 76, tem 78 de velocidade, 76 de aceleração, não é um volante lento, né, ele não é rápido também, mas ele tá bom ali, força do chute dele também é boa, 81, contato físico dele é 86, muito bom, resistência 79, e ele ainda tem ali, desarme 78 e talento defensivo 73, pode ver que ele é um zagueiro mais, né, um zagueiro não, desculpa, um volante, mas de, né, de sair jogando mesmo, só que apesar disso, olha o tamanho dele, 1,93, o cara é um poste, o cara é alto pra caramba, e ele tem todas as habilidades técnicas, né, cara, então ele vai ser um monstro ali, vai ser um poste, realmente pra você botar na sua volância, e ele ainda vai conseguir sair jogando, cara, isso eu achei sensacional, ele tem uma condição física muito boa ainda, 7, e tem uma precisão boa com o pior pé, né, então ele pode sair pros dois lados, isso é sempre bom pra um zagueiro, né, cara, então, pô, uma puta dica aqui também, cheio de habilidades, ó, controle de domínio, cabeçada, chute com decolagem, passe de primeira, passe em profundidade, passe na medida, passe sem olhar, interceptação, e ainda tem drible veloz e batedor pro quando jogando contra o computador, quer dizer que ele chuta bem, né, é um cara que tenta chutar, ele ainda dribla bem, então, pô, é um volante muito diferente, né, cara, é um cara que talvez não seja tão monstro assim na tirada de bola, mas ele consegue fazer isso muito bem por causa do tamanho, por causa da força, e ele ainda consegue sair jogando com maestria, né, então dá até pra você botar ele de segundo volante, dá pra você experimentar ele em outras posições, é um cara bem bom acima, ele também tá com, né, o progresso real bem alto aí pra ele, beleza? Depois nós temos aqui um cara, um velho conhecido das Master Ligas e dos Modos Carreiras, que é o Martin Odegaard, todo ano ele é uma promessa e nunca dá certo na vida real, aqui no jogo ele é sempre bom, e esse ano não tá diferente, porque ele tá bem bom, de verdade, ele já tem 81 de overall com 21 anos, ele tá no Real Madrid aqui, mas ele não tá no Real Madrid, tá, galera, ele foi pra outro elenco, é que o jogo não atualizou ainda, então ele vai tá em outro elenco que vai ser fácil você contratar também, e olha só as habilidades dele, 87 de controle de bola, 90 de drible, 92 de condução firme, o cara é um monstro, ele não vai perder a bola de jeito nenhum nesse meio campo, ainda tem um passe rasteiro bom, passe alto bom, tem ali, ó, chute colocado razoável, curva boa, velocidade boa, também aceleração muito boa, força do chute, 79, 88 de equilíbrio, de novo outro cara que ele não vai perder a bola, ele é aquele maluco pra a bola ficar no pé dele e não sair, tipo, Messi da vida, tá ligado? O cara vai ser muito bom nisso, físico ele não é tão bem assim ali, como você pode ver na defensividade aqui, mas ele tem uma condição física boa, ele tem aí uma altura razoável pro meio campo, 1,76, não é muito baixo, não é nem muito alto, canhotinho também, então, cara, é um monstro, e além disso, né, olha só o número de habilidades, não vou nem listar aqui, senão vou ficar 3 horas, mas o cara tem muita coisa pra ser realmente o seu camisa 10, né, cara, o cara é um monstro nesse quesito, o cara vai jogar demais nessa posição, e é, óbvio, uma compra certa aí pra você, e ele também tem esse progresso real muito alto, vai evoluir bastante aí, mesmo tendo apenas 21 anos, né? E pra terminar, a gente tem o centroavante, que é o Pelegre, 18 aninhos, 75 de overall, jogador do Mônaco, é pivô mesmo, né, o cara pra ficar lá, aí, fazer a parede mesmo, ele, essa é a função que ele tem, porque, olha aí as habilidades dele, não são tão boas assim, né, 78 de talento ofensivo, controle de bola 37, tá bom, é, finalização 7,8, cabeça 8,1, né, nada demais, mas tá bom pra idade dele, né, os outros ali, ó, velocidade também, 78, 80 de aceleração, 80 de força do chute, impulsão 8,1, contato físico 8,2, resistência 7,8, então, pode ver que ele é mais focado em fazer o pivô mesmo, só que o legal dele é isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, 18 anos, 1,88, então, ele vai ser o seu poste, realmente, lá na frente, vai ser o cara que vai conseguir fazer a parede muito bem, e como vocês viram ali antes, ele tem atributos técnicos bem bons, então, ele não é aquele gigante mongol, tipo o Peter Crouch, ele é mais um gigante habilidoso, tipo o Ibrahimovic, então, vale a pena, né, não é tanto quanto o Ibrahimovic, óbvio, mas vale a pena pra você, né, criar as habilidades dele aí, e ele também, ó, muito bom de cabeçada, chuta de primeira, e ainda é super substituto, que você pode, né, é sempre bom o substituto no começo da carreira, que você pode deixar ele na reserva e botar ele pra ir entrando, que ele sempre vai jogar melhor e evoluir mais, cara, então, sensacional, aqui, o Pelegre, pra gente fechar a nossa lista aqui com o 5, e ele também tá numa crescente, como vocês podem ver aí, beleza? Mas então é isso aí, pessoal, essa aqui era a minha lista de hoje, um pouco diferente aqui, um pouco especial, como vocês puderam ver aí, a visão aí do PES 2020 ter saído, espero que tenha ajudado vocês, deixem aí nos comentários se vocês gostaram mais desse tipo de lista também, não só lista de videogame, mas listas dentro dos próprios jogos aí, talvez eu faça mais aí de outros jogos, então, deixem aí nos comentários se vocês gostaram, não mais é isso aí, tá, vou ficando por aqui, e não esqueçam de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação deste vídeo, não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar todo o outro conteúdo que a gente faz aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e também... Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom, a taça não merece tirar seu batom.